Eu olho para o mundo Come pestes, terremotos, assolando as nações Momentos de grande agonia, grandes aflições Enquanto isso muitas almas estão perecendo E nós que sabemos disso, não fazemos nada Um momento é chegado, devemos nos levantar Dizer ao mundo que Jesus é a única saída Você deve falar do amor, de Deus aonde você for O mundo está perecendo, as almas gemendo, pedindo socorro Devemos descruzar os braços, abraçar os passos Anunciar Jesus, uma alma vale mais que tudo Mas que o mundo inteiro é grande o seu valor Enquanto isso muitas almas estão perecendo E nós que sabemos disso, não fazemos nada O momento é chegado, devemos nos levantar Dizer ao mundo que Jesus é a única saída Você deve falar do amor, de Deus aonde você for O mundo está perecer O mundo está perecendo, as almas gemendo, pedindo socorro Devemos descruzar os braços Devemos descruzar os braços, abraçar os passos O mundo está perecendo, as almas gemendo, pedindo socorro O mundo está perecendo, as almas gemendo, pedindo socorro